Gente do céu, esse vídeo não estava previsto, na verdade foi uma surpresa até pra mim, tá? Foi uma surpresa pra mim e uma surpresa pra todo o Paraná e pras 106 mil pessoas que chegaram aqui por essa semana. Eu vou explicar melhor pra vocês toda essa situação agora depois da vinheta. Vem comigo! É, gente, então, a prova do concurso da Polícia Civil do Paraná com 106 mil candidatos é suspensa por risco à saúde. A prova estava marcada pra este domingo, hoje, dia 21 de fevereiro de 2021. Mas aí o que acontece, gente? Até ontem à noite todo mundo foi dormir na certeza de que haveria esse concurso agora. E tem muita gente que veio de fora do estado, de todos os estados do Brasil, pra cá, pra fazer esse concurso. E tem pessoas que começaram a chegar a partir de quinta-feira aqui pra se preparar direitinho pra fazer esse concurso. Vocês podem imaginar qual não foi a surpresa dessas pessoas quando descobriram hoje, no dia do concurso, que o concurso foi cancelado. O comunicado publicado nesta madrugada alega faltas de requisitos de segurança em locais de prova. O governador do Paraná classificou a decisão como inaceitável e um desrespeito. Afirmou que os culpados serão responsabilizados. Gente, eu tô vendo aqui no G1, tá? É a fonte da matéria que eu estou lendo neste momento. O processo seletivo abriu 400 vagas para delegados, investigadores e papiloscopistas. Até a última atualização desta reportagem, não havia sido definido nova data para a realização da prova. A publicação do adiamento foi feita às 5h42 deste domingo, como eu disse pra vocês nesta madrugada. Nas redes sociais, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que a decisão é inaceitável e que o governo estadual não compactua com esse desrespeito. Por meio de nota, o governador estadual afirmou que abrirá processo administrativo contra o núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná por quebra de contrato. Segundo o governo, a decisão foi unilateral e sem qualquer notificação anterior. Já pensou, gente? Foi literalmente um susto pra todo mundo. Ninguém tava esperando por isso. Conforme documento, a organização alegou que durante a última checagem realizada na madrugada foi constatado que não havia condições de segurança indispensáveis para a realização da prova em todos os locais de Curitiba e região metropolitana. Em meio à pandemia do novo coronavírus, ainda de acordo com o texto, tais condições poderiam colocar em risco a integridade das avaliações e o tratamento isonômico dos candidatos. Segundo a organização, a prova aconteceria em 350 locais em Curitiba e 19 em outras cidades no Estado para cerca de 106 mil candidatos. E os candidatos, é lógico, foram pegos de surpresa. Após a suspensão, foram registradas filas e lotação nas rodoviárias de Curitiba, onde os candidatos haviam viajado para participar, lotaram o local tentando voltar pra casa. Gente, não foram só esses que chegaram pelas rodoviárias, não. Tem muita gente que veio de avião de muito longe, pessoas que realmente se programaram, se planejaram e se esforçaram para estarem aqui para fazerem este concurso. Eu fico imaginando pessoas que não vão ter outra oportunidade de vir. Suaram para conseguir essa passagem, que não tem a menor esperança, expectativa de conseguir novamente outra passagem para virem de novo, tendo em vista que a pessoa não gasta só com passagem. Ela gasta com passagem, ela gasta com hospedagem, ela gasta com alimentação, ela gasta com transporte para se locomover de um lado para o outro. Gente, são desrespeitos, um descaso que é impressionante. Claro que nem todas as pessoas vão ter por perdida a esperança de fazer esse concurso. Muitas pessoas, obviamente, vão ter condições de voltar aqui numa nova data, quando isso novamente for programado. Mas eu imagino que tem aí no meio muita gente que não vai conseguir de novo, não vai conseguir vir de novo. E o pior, além de não fazer o concurso, ainda perdeu as suas economias, o seu planejamento. Muitos vão ficar pagando o parcelamento da passagem por quanto tempo? Sendo que nem ao menos teve a oportunidade de fazer o concurso. Lamentável, eu só tenho a dizer que eu lamento realmente a falta de respeito e eu lamento por essas pessoas que se programaram, que têm a esperança, o sonho de fazer esse concurso e ficaram nessa situação. Muitas pessoas, como eu disse lá no começo, começaram a chegar aqui em Curitiba ou no estado do Paraná na quinta-feira. Ficaram hospedados todos esses dias e muitos ainda vão voltar para casa somente na terça-feira. Como é que essas pessoas vão ficar? Quem é que vai arcar com esse prejuízo que essas pessoas tiveram? Não sei, o governador está indignado e eu não sei como que isso vai se desenrolar, como que vai se desdobrar aí essa situação. Mas a gente espera que essas pessoas possam ser ressarcidas. Eu acho que isso é meio que uma utopia, não vai acontecer. Mas eu espero que alguma solução seja tomada e que cheguem a alguma conclusão aí nessa situação toda, né gente? Bom, esse foi o papel do canal Maria Belezuda no domingo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado a dúvida de alguém. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui abaixo. Eu posso pesquisar nos portais daqui e responder para vocês, né gente? Então a minha missão por hoje foi cumprida com essa neném no colo. Ela está inconsolável porque a mãe dela saiu para passear. Ela está assim, manhosa, querendo atenção. E ela ficou o vídeo todinho aqui no meu colo. Se você me segue no Instagram, com certeza já conhece, né? Mas quem não segue, está aqui. Essa é a Lola, nossa nenenzinha. Nossa Yorkzinha. Que é a nenenzinha dessa casa, na verdade. Então nós vamos pedir hoje para você que ainda não está inscrito que se inscreva no canal, que compartilhe, que deixe o seu like, que ative o sininho. E fique ligado nos próximos vídeos que virão em breve, tá bom? Nós vamos deixar nossos beijinhos de sempre. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!